É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Mas a novinha de hoje em dia parece profissional A novinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pão Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pão Vai devagarinho, vai devagarinho, vai devagarinho E novinha safada, hoje o pão de te engravida Quando a onda pode tirar ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida, 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 pica Ela faz uma sentida, pica, uma sentida, pica, uma sentida, pica Ela faz uma sentida, pica, uma sentida, pica, uma sentida, pica Usa um pão de te engravida Ela faz uma sentida, pica Usa um pão de te engravida Ela faz uma sentida, pica Didi, 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 di quei, que copite Só mata ela, só mata ela A novinha de hoje em dia parece profissional A novinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pão Vai devagarinho no pão, ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pão, ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pão, vai devagarinho no pão E novinha safada, o Jupon de tigra vida Anda, anda, parte dela, ela só quer curtir a vida Ela faz o macete na pica O Jupon de tigra vida Ela faz o macete na pica O Jupon de tigra vida Ela faz o macete na pica O Jupon de tigra vida